A Polícia Rodoviária Federal em Vilhena, durante fiscalização na BR-435, encontrou uma pistola Forjas Taurus, calibre 9mm, que era transportada por uma mulher de 41 anos. Após consultas ao sistema, a equipe policial verificou que a detida possuía o documento de registro da arma de fogo. Porém, tal licença não legaliza o livre porte do objeto. Além da pistola, foram localizadas na bolsa da infratora três carregadores quentes, cada um com dez munições, totalizando 30 munições do mesmo calibre. O armamento foi encaminhado à Polícia Civil para a destinação. Somente em 2021, a PRF apreendeu 26 armas de fogo e quase 800 munições de diferentes calibres no nosso estado. Dados esses que justificam o porquê da PRF de Rondônia ser referência nacional no quesito apreensões de armamentos.